A Polícia Militária está implantando um projeto de vídeo monitoramento regional. A ideia é integrar os sistemas de câmeras de prefeituras, empresas e até residências para diminuir a criminalidade. Os primeiros testes já estão acontecendo. Em Bela Vista do Paraíso, funcionam cinco câmeras em pontos diferentes e de grande circulação de pessoas e veículos. Três ainda devem ser instaladas. Entre os locais escolhidos, esse, perto de agências bancárias. A cidade, que já teve dez câmeras de monitoramento, sentiu falta da vigilância. Bela Vista passou por um período crítico, com muito roubo, assalto, arrombamento. E essas câmeras vêm ajudar muito. A segurança vem também dar um apoio muito grande para a Polícia Militar. O monitoramento é feito do pelotão da Polícia Militar, de onde é possível ver tudo o que as lentes captam, em tempo real. Esse é um projeto piloto do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e região, em parceria com a Polícia Militar. Cinco municípios do Sismel já aderiram. Ao todo, são 11 na área do segundo comando regional. A ideia é conectar câmeras do poder público e também as privadas, de empresas, condomínios, bairros e até residências à Polícia. O propósito é que esses sistemas também tenham um alcance na área ou entorno. E essa disponibilização do entorno possa ocorrer um compartilhamento de imagem, tanto para o vizinho lateral, o vizinho frontal e também para com a Polícia. As mesmas imagens podem ser visualizadas na central de monitoramento do segundo comando regional. Em Londrina, falta fechar um convênio com a Prefeitura para ter acesso às câmeras da Guarda Municipal. Quanto mais municípios aderirem, maior o acesso da polícia, que passa a se conectar com todas as outras pequenas centrais. No caso de uma ocorrência em andamento, seria possível acessar a câmera mais próxima, visualizar e acionar a viatura que está nas imediações. O projeto vem sendo desenvolvido há um ano e meio pela Polícia Militar. A ideia nasceu durante a Operação Copa do Mundo de 2014. E a partir dessa experiência, que foi conjugado o esforço de 33 entidades, em nível federal, estadual e municipal, que funcionou de forma muito eficiente, a ideia é trazer modelo de protocolo e nós incorporarmos na prática de atuação de Polícia Militar no norte do Paraná. A ideia é muito boa. Vamos ver só se funciona.